Olá, o Conexões de hoje vai debater um tema que está na boca de todos os goianos, o possível envolvimento de políticos de Goiás com o contraventor Carlinhos Cachoeira. O programa vai mostrar quais são as implicações políticas e sociais de mais este escândalo e também as mobilizações que estão sendo feitas pelos goianos. Além disso, no programa de hoje você confere como foi a formatura da primeira turma do curso de licenciatura intercultural e acompanha também mais uma dica de português. Mas para começar, o Conexões vai falar sobre a procissão do fogaréu, que é encenada durante a Semana Santa na cidade de Goiás. Esta tradição veio da Europa e era realizada na cidade até o início do século passado. Depois de passar anos esquecidas, ela foi reativada na década de 60 e hoje atrai milhares de pessoas para a antiga capital do estado. 40 homens descalços e encapuzados marcham pelas ruas de pedra de uma cidade escura. Eles carregam tochas e estão à procura de um homem, Jesus Cristo. Estes são os farricucos, personagens principais da procissão do fogaréu, uma encenação que reconta a perseguição e a prisão de Cristo antes da crucificação. A procissão ocorre todos os anos na cidade de Goiás, a antiga capital do estado. Apesar de representarem os soldados romanos que prenderam Jesus, os farricocos são considerados personagens de grande prestígio entre os vilaboenses. São pessoas anônimas mesmo da cidade, que já tem vínculo com a cidade, ou pessoas daqui, ou alguns moram em Goiânia, mas são daqui, estão aí professores, pedreiros, carpinteiros. Tem pessoas aí que estão há 40 anos, que foi essa foi um dos primeiros farricocos. Na madrugada da quinta-feira, os farricocos vivem uma verdadeira maratona religiosa. Caminham apressadamente entre milhares de pessoas e têm de lidar com o calor e a fumaça das tochas. O capuz já deixa a gente bem fechado, o olho não dá visão para o chão, então nós temos que andar praticamente pelo instinto, segue o que está na fila da frente. A questão da fumaça é insuportável, agora a questão religiosa é muito forte. Os farricocos são admirados por moradores, turistas e até mesmo pelas crianças, que participam de uma reprodução mirim da procissão do fogaréu. Mais de 100 alunos de duas escolas da cidade de Goiás participam da atividade que ocorre horas antes da procissão dos adultos. Os pequenos já demonstram o apreço pela tradição. Quando esses adultos já não tiverem mais condição, eles vão levar em frente essa tradição, que na verdade é uma tradição religiosa, mas também tem todo um caráter cênico, plástico. Uma mistura de festa popular e religiosidade. Assim é a procissão do fogaréu, que deixou de ser encenada durante vários anos. E há cerca de quatro décadas, voltou a ser um ato tradicional aqui na cidade de Goiás, um patrimônio histórico da humanidade. Resgata isso com o intuito de trazer turistas para a cidade de Goiás, porque a cidade de Goiás, com a transferência da capital, foi muito desvaziada, as pessoas forem embora. A procissão do fogaréu, ela é um espetáculo, ela é um teatro, que é aquela coisa que se acontece a mesma coisa durante todos os anos. Independente da igreja, ela irá acontecer. E no próximo bloco, Conexões vai discutir a crise política que está instalada em Goiás, desde que surgiram denúncias de envolvimento de políticos goianos com o esquema ilegal de exploração de caça-níqueis, que era encabeçado pelo contraventor Carlinhos Cachoeira. Quem vai falar mais sobre esse assunto é o professor de Ciência Política da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, Francisco Mata Machado. Não perca, é depois do intervalo. Mas antes disso, você confere o que as pessoas pensam que poderia resolver o problema da corrupção no Brasil. É punição. Eu acho que qualquer político, policial, qualquer funcionário público que cometer qualquer erro, entendeu? E se ele fosse realmente punido, os outros tomaria como exemplo e não faria. Então o que acontece é o seguinte, faz e vira, vai para a mídia e tudo, e eles sabem que não vai acontecer absolutamente nada. Eles têm que ser homens e honrar a palavra deles, que eles não fazem isso, só fazem na hora de pedir o voto.